Observem que problema interessante é este proposto pelo Beto, um assinante do meu canal. E o problema começa assim. Sejam A, B e C números reais não nulos. R asterisco indica o conjunto dos números reais não nulos. Encontre o valor de soma de A com B sobre C, mais soma de B com C sobre A, mais soma de A com C sobre B, sabendo que AB mais BC mais AC é igual a zero. E eu começo assim. Se A, B e C são três números reais não nulos, e esta soma é zero, principal hipótese, A, B mais BC mais AC é igual a zero, então, a soma de A com B sobre C, mais a soma de B com C sobre A, mais a soma de A com C sobre B é igual a... Bem, vou encontrar um denominador comum, colocar tudo sobre este mesmo denominador. Eu posso, certo? E um denominador comum aqui é o produto dos denominadores, que é A, B, C. Ok? E o procedimento? ABC dividido por C dá AB. AB vezes a soma de A com B. Então, eu preciso do parênteses. A mais B vezes AB. O próximo. ABC por A dá ABC, vezes a soma de B com C. Então, mais B mais C entre parênteses, vezes BC. A mais B mais B mais B mais B. Agora, ABC por B dá AC vezes a soma de A com C. Então, eu fico com A mais C vezes AC. Isso é igual a... Agora, o que eu farei é só uma modificação nesta notação aqui, nesta representação. Eu vou colocá-la da seguinte forma. Isso aqui é igual a 1 sobre ABC. E você entenderá por quê. Vezes. Bem, vou repetir, tá? Observe que o que eu colocarei aqui é o mesmo que está em cima. A mais B vezes AB. Ok? Deixar o ponto de fora. A mais... Todos sabem que se trata de produtos. B mais C vezes BC. Mais A mais C vezes AC. Tá bom? Mesma coisa. Só que não está de graça o valor aqui. eu preciso fazer alguma transformação para chegar no valor desejado. E eu consigo através do seguinte procedimento. Isso é 1 sobre ABC vezes... Primeira parcela. A mais B vezes AB. Esse ponto mais não. Todos sabem que é uma multiplicação. A mais B vezes AB. Agora, para atingir o meu objetivo, eu vou chegar aqui e somar mais ABC. Não tem mais ABC. Calma, não tem. Vou compensar isso no final. mais... Agora, próxima parcela. B mais C vezes BC. B mais C vezes BC. Aí eu também vou somar ABC. E vocês entenderão por quê. A próxima parcela. Tá? Próxima parcela. A mais C vezes AC. Então, mais a linha A A mais C vezes AC. E aí, como antes, eu somo mais ABC. E essas três parcelas que entraram, eu tenho que tirar. Não fazem parte da expressão. E eu retiro subtraindo menos 3 ABC. Você concorda que é a mesma coisa? Esse, mais esse, mais esse, cancela com menos 3 ABC. Mas, ao fazer isso, ao somar essa parcela aqui, observe. Nessas três primeiras parcelas, há um fator comum, qual é? AB, que eu posso colocar em evidência. De modo que eu escrevo isso da seguinte forma. e antes de eu prosseguir, você entende o porquê de eu escrever dessa forma. Porque eu sei, eu já sabia que eu ia quebrar a expressão e é esteticamente inaceita, inapropriado, você ficar quebrando o traço da fração. Então, é melhor usar essa notação que chama notação computacional que facilita a quebra de linha, inclusive facilita a visualização da quebra de linha. Voltemos, então. Então, isso aqui fica... 1 sobre ABC vezes... Nos três primeiros... Nessas duas primeiras parcelas, eu coloco quem em evidência? AB. E colocando AB em evidência, eu fico com AB vezes quem? A mais B mais C, certo? AB vezes A mais B, AB vezes C, mais... Nessas três seguintes, quem eu posso colocar em evidência? BC. BC é fator comum. Então, eu coloco BC vezes A mais B mais C, que é o que fica, certo? BC vezes B mais C, tá? Olha, fica BC, em verdade, vamos com calma, Romildo, em verdade, fica BC, né? vezes o que? B mais C mais A. Mas, pela comutatividade, isso é a mesma coisa que A mais B mais C, certo? Todos entenderam? Entendeu? Mas, agora, a terceira parcela, a mesma coisa aqui. Desculpe, esses dois seguintes, que terceira parcela? São seis parcelas até aqui, né? Esses três seguintes. Então, nesses três, fator comum, o AC. Então, eu coloco o AC em evidência, e o que fica? Fica A mais C mais B, certo? Que eu vou apagar. que A mais C mais B é o mesmo que A mais B mais C. E o que sobra? Ó, tem o menos três ABC, tá? Que é igual a... Agora, nessas três parcelas que ficaram, tá? Que foram criadas, que apareceram, por causa, tá? Disso que eu fiz, desse artifício, né? De somar o ABC três vezes, eu caio aqui, e nessas três parcelas aparece A mais B mais C, como fator comum, que eu posso colocar em evidência. então isso aqui fica um sobre ABC vezes, vezes quem? Aqui, ó, colocando A mais B mais C em evidência, fica A mais B mais C vezes quem? AB mais BC mais AC, certo? menos 3 ABC, que é esse termo aqui, menos 3 ABC. Mas isso é igual a 1 sobre ABC vezes esse fator A mais B mais C vezes esse fator aqui, mas quanto é que esse fator AB mais BC mais AC? Por hipótese, ele é quanto? Zero. Essa é a que eu falei, a hipótese principal do problema. Então, isso aqui, vezes zero, menos 3 ABC, isso aqui fica igual a A 1 sobre ABC, vezes A A mais B mais C vezes A dá zero. Então, fica só aqui dentro, menos 3 ABC, que eu posso escrever como sendo menos 3 menos 3 vezes o que? ABC sobre ABC. ABC. Aqui, isso aqui, bem, lembre, lembre que isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, pois se eu cheguei aqui, aqui eu posso, sei lá, dividido por ABC, eu fico com 1 em cima, 1 embaixo, e eu fico com menos 3 vezes 1 sobre 1, que é 1, então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Eis o valor da expressão pedida, que é a expressão soma de A com B sobre C, mais soma de B com C sobre A, mais soma de A com C sobre B. Isso dá quanto? Dá menos 3, tá? Na hipótese de que AB mais BC mais AC seja igual a zero. Espero que você tenha gostado, obrigado se você chegou até aqui, e se você chegou até aqui, eu peço seu apoio ao meu canal. Como? Inscrevendo-se no canal, deixando seu like ou seu dislike, deixando seu comentário, tá? E assim, e acionando o sininho de notificação para mais vídeos do canal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.